Olha aí, nesse bilhão Aprendi tudo que você me ensinou Respira bem fundo e devagar Que a energia tá no ar Olha aí, meu professor Também no ar é que a gente encontra o som E num som se pode viajar E aproveitar tudo que é bom Bom é não fumar Beber só pelo paladar Comer de tudo que for bem natural E só fazer muito amor Que amor não faz mal Então olha aí, nesse bilhão Melhor ainda é o barato interior O que dá maior satisfação É a cabeça da gente A plenitude da mente A claridade da razão E o resto nunca se espera O resto é a próxima esfera O resto é outra encarnação Onde a gente Não é não fumar Beber só pelo paladar Comer de tudo que for bem natural Só fazer muito amor Que amor não faz mal Então olha aí, nesse edinô Melhor ainda é o barato interior O que dá maior satisfação É a cabeça da gente A plenitude da mente A claridade da razão E o resto nunca se espera O resto é a próxima espera O resto é outra encarnação O resto é outra encarnação O resto é outra encarnação